Vídeozinho de Baal dos Gate 3, vídeozinho de build clássico do canal. Hoje vos volto finalmente com mais uma build de Bárbaro. Eu ia fazer a build do Cavaleiro Místico, que eu até trouxe no vídeozinho do Guerreiro, mas eu acabei pensando, eu tava olhando muito ali pra uma build focada em dano de perfuração. Queria fazer um ladinho, depois eu pensei numa ideia. Eu vi um vídeo fazendo algo muito parecido com o Bárbaro, mas que usava três classes. E eu consegui fazer em duas algo que eu gostei muito. Ficou uma build bem simples, muito forte, resistente, porque nós vamos utilizar o Bárbaro dos animais, que vai utilizar o animal bestial do urso pra ganhar resistência a quase todos os danos. Mas ele não vai ter um CA tão alto, então ele vai precisar de um suportezinho pra resistir mais no campo de batalha. De toda forma, essa classe é um Bárbaro sinistro focado em dano crítico, beleza galera? Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal e let's que simbora-se. Antes de mais nada, eu não preciso nem dizer que essa é uma build perfeita pra você fazer com a Karlakitia, que ela é, quiçá, uma das melhores personagens do jogo. Ela é bárbara de natureza, você já vê até pelo outfit dela aqui. Pô, eu gosto muito de toda a ló da Karlak, eu acho que ela é a mais emocionante, assim, do jogo, apesar de eu ainda achar que ela fica uma personagem secundária. Eu sempre falo que os personagens que eu vejo como principal, a Leisel e o Gale, pra quem for começar, e a gente tem os personagens mais, vamos dizer assim, interesses românticos, que seriam tanto a Shadowheart, né, quanto aí o próprio... Na verdade, mais o próprio Astarion e os outros personagens, que na verdade o Will, ele tem mais em relação com a lore da própria história do jogo. E os personagens outros que eu vejo como um... Eu falo, eu brinco, né, não tem nada disso, tá, galera? Todos eles são companheiros da mesma forma. Mas que talvez seriam os... Literalmente os companheiros, é o Astarion e a Karlak. Porém, de temperamento, pra mim, são os dois melhores. Ah, o Astarion e a Karlak, disparado desse jogo, eles são muito bons. São os melhores. Então, se você quer mais oportunidade pra usar a sua Karlakitia, essa build é pra você. Vai casar super bem com ela, tá bom? Inclusive, é ela que nós vamos utilizar. Porém, entretanto, todavia, se você quiser começar com um personagem personalizado, a melhor raça que eu vou recomendar pra vocês é o Mail Orc. Por quê? Galera, tudo que for a base de crítico, o Mail Orc é extremamente forte com esses ataques selvagens dele. Fora que a resistência implacável dele é de longe, assim, absurda de jogo. Esse combo faz pra mim o Mail Orc a melhor raça do jogo. Ah, Pedrosa, eu não gosto. Lembrando que é a melhor raça pra danos melee, corpo a corpo com armas, tá bom? Ah, Pedrosa, eu quero fazer um mago. Não é o Orc, no caso, apesar que você pode, sim, jogar de Orc. Então, o Mail Orc é excelente pra isso. Só que nessa classe, nessa buildzinha que nós vamos fazer, se você não quiser ele de forma nenhuma, qualquer outra classe vai te atender. Inclusive, o próprio Huffling vai te atender, o Gityank, o Anão, o Mail Elfo. O legal do Mail Elfo e do Elfo é você pegar a subclasse de Elfo da Floresta pra aumentar um pouquinho a sua locomoção. Mas você pode jogar de Droll, você pode jogar do que você quiser. Lembrando que o importante é sempre jogar com o que você se sente bem. Então, não tem restrição. Mas o Mail Orc, ele é o que vai combar por conta do Ataque Selvagem, que te dá um dado extra em danos críticos. E aí a gente vai pegar uma habilidade que vai te dar mais um com o Bárbaro e vai ficar muito, muito forte. Eu, inclusive, depois acho que vou fazer uma gameplay toda focada em Bárbaro Orc, de tão forte que eu achei que essa classe fica mudando corpo a cor. Beleza? Então, de classe, como eu já disse, nós vamos de Barbarinho. Não tem muito. Ela vai ser, eu já dando spoiler, vai ser multiclasse de duas classes. Bárbaro e Fighter. Simples. Bárbaro, nós vamos pegar a forma bestial dele, né, do urso. E no Guerreiro, nós vamos pegar o Campeão. Simples. Não tem muito mistério. Histórico, todos aqueles à base de força. Apesar que força a gente só tem preparo físico e não é tão útil, não. Então, eu te recomendo aí, talvez, algo que você pode utilizar mais a seu favor, principalmente se for o seu personagem principal, sempre é bom ter um pouquinho mais de persuasão. Mas aqui, o que eu acho bom é você pegar também sobrevivência, que ajuda muito a detectar armadilhas no campo de batalha, e outros que vão te ajudar também, que sejam a base. Intuição é muito bom, e eu acho que são mais sobrevivência. Adestrar animais não é tão interessante. Intuição e persuasão, artesão da guilda é boa. História e persuasão, não. E o charlatão, manipulação e prestigitação sempre é bom. Lembrando que prestigitação aqui também vai ser, porque nós vamos ter um pouquinho de destreza, mas o foco não é destreza de forma nenhuma. Então, vá com o que você achar melhor. Habilidades, vamos lá. Inicialmente, se você for fazer o seu personagem, essa buildzinha, ela é muito recomendada mais para o endgame. Ah, Pedrosa, mas eu quero usar ela early game. Beleza, vamos falar das opções. Se você for começar early game, você vai focar muito em força e constituição. Então, o restante todo, coloca seus pontinhos em destreza, 14, e pode colocar um pouquinho de sabedoria para você não ficar. Lembrando que destreza vai aumentar a sua taxa de armadura, então se você estiver com muito problema de sobrevivência, talvez você até inverta, e coloque 16, 14. Mas, inicialmente, eu preferiria, eu optaria por jogar com força, constituição e sabedoria. Destreza, iniciativa e também, como a gente não vai usar armaduras, e lembrando, o ideal aqui é que a gente não utilize nem armaduras pesadas, a gente não vai utilizar armaduras pesadas horas em uma, tá? Porque perde o bônus do Bárbaro. Mas, aqui no caso, armaduras leves, médias, a nossa armadura final do jogo vai ser uma armadura leve, que a gente pega na quest lá, fazendo o ritual, se aliando ao Severok, a gente pega uma armadura muito boa para dano perfurante. E nós vamos falar disso. Eu começaria assim. No futuro, pegando um talismã da saúde maior, a gente pode mudar a constituição. Opções. No início, nós não vamos fazer a base de perfuração. Então, ou você vai com uma arma em duas mãos, e você vai porradeiro total, e pega a berserker no início, ou você pode fazer aquela buildzinha de arremesso que a gente tem aqui, que desde o início do jogo, ela já é uma opção muito boa, principalmente no nível 4, tá bom? Então, de proficiências, percepção e sobrevivência é o que eu mais recomendo. Preparo físico, galera, pouquíssimas vezes você vai usar preparo físico. Então, nem se estressa, porque assim, eu lembro de um ou dois checks que são preparos físicos nesse jogo. E é com essa buildzinha que nós vamos. Então, agora, bora para a redistribuição e depois a progressão. Para a nossa redistribuição, então, lembrando, eu recomendo mais essa redistribuição, talvez, a partir do nível 4. Se você está no inicinho do jogo, ata 1, faz a buildzinha de arremesso, pega o anarquista de taberna, vai com 17 de força. Então, seguindo aquela mesma lógica, se você for optar por seguir daquele jeito que eu estava recomendando, eu iria sim, porque o anarquista de taberna, você pega mais um em força, completa 18, vai ter mais bônus aí no seu arremesso, vai aumentar o seu dano físico. Independente, se você não for, talvez o que você vai querer pegar é ou a maestria em armas grandes, para aumentar o seu dano, se você for com a espada de duas mãos. E aí você pode voltar naquela mesma configuração. Se você quiser também, outra coisa que você pode fazer é ir nessa opção, usar uma espada e um escudo e pegar o ataque selvagem. Mas eu recomendaria o ability de arremesso, que você pode usar um escudo para te dar uma sobrevivência, e usar a lança do arremesso e ir com os 17, tá bom? Enfim, endgame, total, e a build do arremesso você pode ir até o ato 3, da mesma forma que a build porradeira. Se você já está lá no final, você já pegou o amuleto da saúde maior, você já pegou, já tem poção de alixir do gigante o suficiente, aí nós vamos mudar um pouquinho aqui a nossa configuração. Antes de tudo, o que eu vou recomendar? Pode ir, vá com 16 em destreza, 16 em constituição, força não precisa focar tanto, porque nós vamos utilizar a base de poção. Pedrosa, não quero utilizar a poção de jeito nenhum. Tá bom, você pode ir com seus... Você pode focar aqui em ficar com 16. Só que nós vamos pegar dois talentos, e eu não quero focar nenhum em aprimorar os nossos pontos de habilidade. Eu vou pegar maestria em armas grandes e ataque selvagem para essa build ficar extremamente forte. Então, eu iria assim para não ter maiores problemas, lembrando que aqui, percepção de sobrevivência. Beleza? Lembrando, eu sei que muita gente não gosta de jogar com poção, mas aqui é só focado em maximizar a nossa progressão. Nós vamos pegar, então, até o nível 9 de Bárbaro. No nível 2, a gente pega senso de perigo, você tem vantagem de resistência de destreza, o ataque temerário, continuamos normalmente. No nível 3, nós vamos escolher a nossa subclasse. Eu não lembrava qual era a subclasse, mas é coração selvagem. E o que nós vamos pegar é o coração de urso. Por quê? O coração de urso vai dar resistência a todos os danos que eu quiser. Pedrosa, eu posso fazer isso usando um clérigo, colocando um ponto? Pode, você pode fazer isso com o seu clérigo, fazer um berserker. Mas só para a gente dar uma variadinha aqui na nossa build, inclusive o berserker ia ficar ótimo nessa build, só que você teria que usar. Então, para não depender tanto dos outros, apesar que seria bom eu ter um suporte, principalmente um mago abjurador ou um clérigo da luz para não me deixar tomar tanto ataque, eu vou ir de coração de urso porque eu acho que fica uma opção extremamente boa de tanque. Se você está na buildzinha de remesso, você vai ir de berserker, provavelmente. Então, eu vou de coração de urso para dar uma variada, não vou colocar nenhum piercing, apesar que eu posso colocar um piercingzinho de urso aqui para ficar da hora. E, de próximo, nível 4, a gente vai pegar o talento. Se aqui você está no início do jogo, você vai anarquista de taberna. No nosso caso, nós vamos de maestria superior em armas grandes, porque vai dar um bônus de dano considerável. No nível 5, a gente vai pegar um ataque extra, uma movimentação rápida, continuamos com o mesmo coração bestial. Nível 6, a gente pega mais uma carga adicional de fúria, a gente pode trocar o coração e a gente pode pegar um aspecto animal. Se você quiser, estiver no início do jogo, e estiver com muito problema de carregar muito item, você pode pegar o aspecto do urso, e você vai virar, sim, um burro de carga ambulante, e você fica com um limite de peso gigantesco, você pode carregar todos os itens do jogo. No final, eu te recomendo pegar o aspecto do tigre, porque nós vamos colocar envenenamento na nossa lança para ganhar um danozinho extra. Então, vá de aspecto do tigre. No nível 7, a gente pega instinto feirinho, você aperfeiçoa o seu instinto ao máximo, você ganha 3 bônus em iniciativa e não pode ficar surpreso. Só com isso, a gente já não precisa focar em pegar aquele talento do alerta. Ah, Pedrosa, mas o alerta dá mais 5 de bônus de iniciativa, eu sei. Mas esse aqui já está ótimo, fora que a gente tem 16 de destreza. Nível 8, a gente pega o caminho da floresta, você se tornou especial em se movimentar pela natureza, terrenos difíceis não te deixam lento. Melhora muito a nossa movimentação. Maximizar ainda mais o dano, ataque selvagem. Se você não quiser maximizar tanto o seu dano, você poderia pegar uma sobrevida. Mas não tem problema, fica a seu critério. Nós vamos aqui no caso de ataque selvagem mesmo. E no nível 9, a gente pega uma habilidade extremamente excelente. Você treinou para atacar de forma rápida e certeira. Quando você consegue um acerto crítico, rola um dado extra de dano, bem como dados críticos adicionais e normais. Então, com o nosso dado extra do Orc, nós vamos rolar 4 dados extra. Por isso que o Orc é muito forte para essa subclasse. E agora a gente começa no nível 10 a fazer a nossa multiclasse, assim por se dizer. Até então, nós estamos puro. Vamos de guerreiro. Você poderia ir em combate com armas grandes, mas eu te recomendo defesa, só para aumentar um pouquinho mais o seu CA. Nível 2, a gente pega. Nível 2 de guerreiro, nível 11, a gente pega o Action Surge para dar mais uma ação. E no nível 3, nós vamos escolher o campeão que vai diminuir o crítico. Pedrosa, eu quero ir de mestre de batalha. Pode. As manobras de mestre de batalha são muito boas, mas o nosso foco aqui vai ser dano crítico e vocês vão ver o tanto que vai ficar absurdo. Outra coisa, galera. Eu fiquei com 16 destrilhas. Se você já pegou um amuleto da Constituição maior, você pode até colocar em força mesmo e deixar mais força e ficar com 8 de Constituição porque o amuleto já vai sobrescrever. Ou você poderia pegar 16, deixar 16 em força e colocar 12 em carisma. Enfim, não é tanto o foco. Beleza? Vamos agora para os itens. Boa. Então, de itenzinhos que nós vamos... Capacete do Cerevok que vai diminuir a necessidade de crítico em 1. Ou seja, mais aumenta a chance. Manto da proteção para dar uma defesa. E aqui, o principal dessa build. Armadura de balita. Você tem que se aliar ao Cerevok, fazer o ritual e você pode comprar essa armadura. Essa armadura, todo inimigo que está próximo a 2 metros tem fraqueza. Na verdade, eles são vulneráveis, extremamente vulneráveis contra dano perfurante. Isso dobra o seu dano perfurante. E é por isso que nós vamos utilizar o Tridente de Neuruna para essa build. Luva do Crepúsculo, do Infernal, só para aumentar o nosso dano. Botas de espinho, que essa daqui adiciona mais um CA e teste de resistência, desde que você não esteja investindo armadura ou empunhando um escudo. Ah, ela não comba aqui com a armadura fraca, com a armadura leve, só se você não estiver utilizando nenhuma. Então, na verdade, eu vou utilizar, eu fiquei nessa dúvida, eu vou utilizar, simplesão, essa outra armadura para ficar com 20 de CA, que me dá mais um CAzinho. O bom desse é que aumentaria a minha movimentação, mas eu não preciso tanto aqui no caso. Amuleta da Saúde Maior, anel, a Amuleta da Saúde Maior me deixa com 23 de Constituição. Anel perigoso, você tem vantagem em rolar de ataques, desvantagem, desvantagem, resistência e doçura do assassino para me garantir mais um acerto crítico. Tentante de Neurúnia poderia fazer dual wield, só que eu não ia utilizar o ataque selvagem, aí eu teria que trocar o meu atributo. Eu poderia colocar uma arminha que diminui em 1 o crítico para aumentar ainda mais, como vai ser a base do dano perfurante. E o arquinho só para me dar mais dano perfurante. De Elixir, se você focou em força, toda a sua construção, você, ao invés de pegar esses pontos, por exemplo, o ataque selvagem, ou você usou aquela poção que te dá mais 2 em força, você vai conseguir chegar aí por volta de 18, 19, pegando o cabelo da Tietão, você chega até a 20. É ok. Você poderia focar no Elixir, que também diminui 1 a sua chance de acerto crítico. Só que para maximizar tanto o acerto quanto o dano, eu vou utilizar sempre o Elixir da força do gigante das nuvens. Beleza? Aqui no caso, eu não tenho os poderes Elites liberados, mas eu te recomendaria muito ter Sorte dos Reinos Remotos liberada, assim como Inícios Favoráveis. Se você tiver Exterminados Fracos, também vai te ajudar demasiadamente. Pode pegar o máximo de coisas aqui, Túnel de Força, Santuário Mental não tanto, Buraco Negro, o Voo, galera. O Voo é muito bom para essa combinação. Inclusive, vou tentar liberar o Voo aqui para ele, já estou voltando. Eu acredito que o Mercenário não vi como liberar, mas use sim os seus poderes Elites. Pegue, faz muita diferença, principalmente Voo, Exterminados Fracos, o Sobrecarga Psionica e o Sorte dos Reinos Remotos também vai te ajudar a dar mais dano crítico. Beleza, galera? Então, ficam essas as minhas recomendações. E vamos então, só para falar, Nirunia, início do Ato 3 você pega a Mulher da Saúde Maior, que é o principal, você pega na Mansão do Rafael e no Ato 2, no início do Ato 2, você pega tanto o Monto da Proteção quanto os Sapatos Evasivos na Estalagem da Última Luz. A Luvinha também com o Rafael, Dossuro do Assassino você pega no final do Ato 2, lá no Templo de Char e o Anel Perigoso você compra na Obledora se você dá o seu sangue para ela. Beleza? Como a armadura de Balita eu já falei onde você pega, que é com o Vendedor Especial do Severok, então você precisa se aliar a ele para liberar essa armadura que é fundamental e depois, se você se aliou a ele, você ainda pode pegar o Capaz do Severok, é só matar o Severok e depois ele não vai virar seu aliado, mas você pega esse Elmo que é ótimo para a Build. Então, bora para o Showcase da Build. Primeiro de tudo, se bufar, né? Então, o LX da Força, eu vou recomendar também usar uma poçãozinha de voo aqui, só porque eu não liberei com o meu personagem, mas você também pode usar a poção da velocidade para ter, mas para servir como a celeridade, o problema dela é que você só vai poder ficar 3 turnos e depois você perde a concentração e isso é um pouquinho problemático para você. O que eu vou te recomendar é você não precisa ter celeridade porque quando você entrar na forma bestial você perde a celeridade, fique atento a isso. Aqui no caso, bufe o seu personagem com o máximo de coisas que você quiser. Como a resistência dele é muito fraca, eu recomendo talvez você pegar um Clérigo, e principalmente pegar um escudinho de fé e colocar nele e manter ainda maior o seu CA do personagem, beleza? Aqui no caso também eu vou bufar ele com a celeridade com outro personagem e deixa eu vir por aqui, na verdade, deixa eu só tirar o meu outro personagem dali, a celeridade já está comendo solta, deixa eu só entrar no modo... Espera aí. Real, vou utilizar poção de voo e também vou utilizar o veneno de carabaçã. Agora eu já posso atacar o soldadinho e partir para a fight. A iniciativa de 12, eu chego utilizando a forma de urso, então aqui no caso eu não perco a minha celeridade, beleza? Posso atacar tranquilamente e já chegar quebrando o fight com todo mundo. Vocês vão ver aqui o quão forte... deixa eu só mostrar... Vocês não viram, mas eu dei 96 de dano perfurante, galera. É absurdamente forte. Olhem isso, meu dano no inimigo foi 96 de dano perfurante, 12 de dano de trovão, 11. Somando isso aqui, eu dei mais de 100 de dano com um hit. Então, essa classe... Eu vou deixar assim, sem a minha fotinha, só para a gente poder debugar todo o dano. Debugar não, a gente tem um log de todo o dano aplicado. vou dar o carrasco, 86 de dano, 9, 11. Aqui já foi mais de 100 de dano em um ataque. Olha esse dano crítico. É assim, é muito absurda essa classe. É muito absurda essa build. Fora que eu ainda posso utilizar o meu surto de ação. Aqui eu não dei crítico, mas a maior chance que eu tenho é de dar um danozinho crítico e eu vou sair de perto aqui só para me reposicionar melhor. Tem esse inimiguinho, sempre fica bugado. Vou passar com meus outros personagens. Esse lobinho aqui é tenso. Eu estando no modo Fúria do Urso também, eu vou ganhar muita resistência a todo tipo de dano. Eu tomei um danozinho. O problema é o dano crítico, tá? Se você tiver muita dificuldade para se manter, como eu falei, é bom sempre ter um companion, principalmente um Mago Abjurador ou um Clérigo da Luz que vai aumentar a sua resistência significativamente, tá? Por exemplo, eu posso usar esse sinal protetor para proteger os meus personagenzinhos que estão no campo de batalha. Só vou queimar esse miniquinho aqui. troço os entes remotos. Vou esperar até a vez do meu personagem. Boa. Na vez do personagem, 54, mesmo não dando um dano crítico, já dá um dano bem considerável. Se você pegou as larvinhas, você vai poder se reposicionar muito bem no campo de batalha. eu vou aproveitar só esse maestria aqui e vou matar essa personagenzinha. 60 sem dano crítico já é um dano muito absurdo. Outra coisa é o ataque temerário também, que faz uma diferença gigante. Vou me reposicionar ali perto daquela personagem. Estão vendo? A vantagem de ter voo em relação à mobilidade, galera, é muito boa. mais um ataque crítico e olha esse dano de 82. Todos esses danos aqui já foram praticamente mais de 100. Eu dei 200 de dano com dois ataques. É absurdo, absurdo, absurdo essa classe. Lembrando, o único problema dela é que ela não tem um CA muito elevado, tá? Então, tem a forma de aumentar o CA dela e de protegê-la durante a batalha. Voltei com a minha carinha aqui só pra gente finalizar. Só pra eu mostrar o último inimigo que falta derrotar. Então, vamos derrotar a Liara. Ela já tomou aqui o dano venenoso, né? Ela já ficou envenenada. Então, a gente já vai sentar o Poradones nela. Deixa eu voltar aqui pra mais recente. 94 de dano. E mais um dano crítico gigantesco. Então, é isso, galera. Vocês viram o quanto que essa classe é forte? Pra mim, de dano, cara, já é, sim, a nível paladino. Foi uma das que eu mais gostei de Bárbaro até agora. Eu, por exemplo, quero fazer uma gameplay focada no Bárbaro com esse estilo de jogo. Isso aqui vai ficar uma build muito legal pra você fazer o seu impulso sombrio, né? O seu The Dark Urge. Porque também ganha algumas vantagens ao longo do tempo. É resistente, é porradeiro, tem mobilidade e é... Beleza? Pedro, a gente tá ficando por aqui. Grande abraço. Valeu, falou e fui! Eu sou, Eu sou,